Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite e o Battle Royale e bom, pra começar falando da volta da skin do Travis Scott na loja é isso mesmo rapaziada, finalmente o Travis Scott vai estar voltando mentira né, mentira né rapaziada tinha que fazer minha piadinha de 1º de abril já que ontem eu não postei vídeo, tinha que fazer no dia 2 de abril né enfim né, desculpa aí pra quem caiu mas foi uma piadinha de leves e agora sim é pra comentar os assuntos reais começando pela skin da Korra que finalmente ela foi liberada você já pode estar pegando a skin na conta, completando as tarefas né você pode pegar além da skin claro, todos os outros itens do conjunto né inclusive tem um estilo dela muito da hora como dá pra ver aí enfim né, quem tava esperando finalmente já pode estar adquirindo aí na conta né e falando sobre Avatar, já foi colocado no mapa o teaser do Aang que tinha sido vazado na última atualização, certo? a gente pode ver um iceberg ali com o Aang e também com o Apa congelados, ok? e o que acontece? Isso provavelmente confirma né, que a skin do Aang, o Apa vai chegar também sendo as a Delta provavelmente, certo? e ao que tudo indica, vai ser uma espécie de evento com mini passe de batalha olha só o que o Anzitz comentou aqui o iceberg com o Aang e o Apa congelados foi habilitado na ilha como teaser para a colaboração de Avatar, o último mestre do ar localizado ao nordeste do complexo competitivo ele terá três estágios até 12 de abril às duas horas da tarde no horário de Brasília o mini passe deve vir a partir desse dia e isso realmente faz sentido porque 12 de abril é a próxima sexta-feira, certo? e pode ser que semana que vem, dia 9, tenha outra atualização massiva já que nos arquivos ainda não tem skin do Aang, não tem nenhum item que pode fazer parte desse mini passe, mas tudo vai ser adicionado na próxima atualização massiva que pode ser já na semana que vem, alguns dias antes desse mini evento chegar no jogo então fique esperto, recém terminou o evento ali do Midas e tudo mas semana que vem já está previsto para começar mais um evento sensacional aí de parceria com o Avatar e já puxando esse assunto aí do evento do Midas ele terminou e claro, algumas coisas saíram do jogo com o término do evento como por exemplo, as galinhas douradas, o NPC do Midas e também a metralhadora de tambor mítica, não tem mais no jogo Sky, Tenetina, a Mary Gold e a Jules agora estão escondidas no livro de coleção de NPC o chão é lava, um modo por tempo limitado vai ser removido em breve e as máquinas de vendas do Midas e a estação de serviço também então com o término desse evento, bastante coisa saiu do jogo mas ao que tudo indica, nesse evento de Avatar que pode começar já na semana que vem ou daqui duas semanas, enfim algumas coisas bem interessantes vão estar chegando inclusive hoje, também já foi liberado um novo item aí de Avatar, que é dominação de água tem a ver com a Korra, obviamente esse item já tinha sido vazado mas ele foi colocado oficialmente hoje que você pode arremessar projetos de gelo afiados contra os oponentes com essa técnica no seu inventário sua vida se regenerará constantemente até chegar a 100 enquanto você estiver na água isso aqui eu achei muito legal, tá ligado? porque realmente é muito difícil a Epic fazer um poder de dominação de água então eles colocaram a regeneração de vida na água que eu curti continua entrando na água assim você recupera as cargas de dominação de água além de poder nadar mais rápido encontrado no chão, em baús, drones e entregas de suplementos ou seja, ele te recupera a vida te dá poder de nadar mais rápido, certo? e você pode causar dano em oponentes também e esse item aqui, ele pode ser um teaser aí da chegada de outros itens míticos quando o evento começar, né? como o Aang, ele vai chegar, né? obviamente sendo uma skin pode ser que cheguem outros poderes quem sabe a dominação do ar, da terra, do fogo aí sim, ia ser loucura eu quero ver se a Epic Games vai colocar todas, dominações aí no jogo isso seria sensacional e realmente pode estar acontecendo então mesmo que você não seja fã do Avatar não esteja ansioso aí pra essa parceria eu acho que essa parada da gameplay desses poderes míticos vai ser um diferencial bem interessante eu acho que essa é a maior parada interessante com relação a parceria de item mítico, tá ligado? já tivemos sim muitos poderes míticos sensacionais mas esses de dominação de elementos de Avatar eu acho que é um pouco mais fora da curva eu acho mais interessante pra deixar a gameplay diferenciada mas enfim, não é confirmado que vai chegar a outros poderes como esse não é só levantando aqui uma ideia pra vocês e agora mudando um pouco de assunto falando do evento Rally reinicializado sim, manos, começou mais um evento desse tipo que ele vai estar disponível até o dia 3 de maio às 10 horas da manhã no Erário de Brasília ou seja, duração de um mês reinicialize amizades que tenham jogado menos de duas horas nos últimos 30 dias antes do dia 2 de abril concluam tarefas juntos no Fortnite e ganhem as recompensas junte pontos dos objetivos adicionais e das tarefas Rally reinicializado para receber as seguintes recompensas 50 pontos, o envelopamento olho abandonado 100 pontos, asa delta, plano táxi e 200 pontos, a picareta, lâminas oculares que são esses 3 itens aí da tela você pode estar adquirindo então todo mundo já meio que sabe como funciona o evento Rally reinicializado e tá aí então as tarefas que além de você ganhar os pontos receber os itens, claro você vai estar jogando com o seu amigo aí pode ser bem divertido então já dá uma cutucada no amigo seu que não joga Fortnite há muito tempo pra ele estar participando aí junto com você e pra finalizar, só falando de alguns bugs que Epic Games avisou no Twitter um deles é um bug corrigido no qual a técnica mítica de dominação de água nem sempre estava causando dano corretamente então o poder já chegou com um bug mas foi corrigido e eles também comentaram que estão cientes de um problema que está impedindo os jogadores de receber um gesto desabrochar do avatar como recompensa por completar a tarefa de ganhar ou pegar uma coroa da vitória para receber a recompensa entre em uma partida após completar a tarefa para que seja concedida e pra fechar, eles comentaram agora há pouco que também estão cientes de um problema que está fazendo o veículo de alguns jogadores desaparecer por completo ou parcialmente no LEGO Fortnite estamos trabalhando em uma correção que será lançada em uma atualização futura do jogo então está aí alguns bugs entre aspas porque realmente tem muitos bugs acontecendo um com o próprio item do avatar que chegou hoje felizmente a Epic está corrigindo o mais rápido possível alguns como eu falei já foram corrigidos em poucas horas mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro, mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado que semana que vem o que tudo indica dia 14 dia 12 na verdade que vai ser sexta-feira da próxima semana pode começar o evento do avatar quem sabe pode ser um pouco depois disso um pouquinho antes a data exata a gente não tem certeza ainda mas vai ser um evento trazendo mais personagens de avatar com certeza muitas recompensas legais talvez um mini part de batalha como a gente sabe nos últimos eventos isso vem acontecendo enfim umas coisas bem legais que a gente pode estar preparando para esse evento incluindo eu acho que uma parte que vai ser muito legal são novos poderes de dominação de elementos como do ar fogo da terra isso ia ser muito louco tenho certeza que ia deixar o evento bem divertido mas vamos ver o que a Epic Games está preparando aí para isso mas então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui